Música Salve, salve nação Fifeira por logo quem vos fala Tamo junto, mais um vídeo de FIFA 18 e hoje com vocês os grandes confrontos Miller e Roma e Pistal e Norwich City, Real Betis e Sevilha e Mônaco e Olympique de Marseille Cara, eu queria muito ter apostado no Norwich City que estão todos caros, mas não deu Eu já tinha comprado Roma, eu já tinha comprado Real Betis, eu já tinha comprado Mônaco Tudo isso aqui eu comprei, mas não tinha comprado Pistal e Norwich para fazer trade Eu comprei para deixar no clube, é algum só Mas estou ligado Próximos grandes confrontos, já vou dar aquela investida mais filé Vamos que vamos aqui, mano, está muito fácil Eu não vou nem falar o nome da galera, vai ser bem rapidinho Mano, aqui é só você não ter todo mundo da Cautio A, cara Todo mundo da Cautio A aqui, velho Porque não pede, no mínimo, 4 jogadores ouro O resto você pode meter prata, bronze, entendeu? E pode botar tudo italiano também, que dá certo Um do Milo, um do Roma, 4, né? O da Cautio A, com o mínimo 4, pus todos, né? E ouro, mínimo 4, pus 7, entrosamento 80, deu 92 Então podem fazer igual o do Paul Logo aí, que dá para fazer, dá para lucrar bem direitinho Aqui é um pacote ouro raro, já vou enviar, que é para não demorar e a gente abrir os packs, né? Vamos daí E piste no Itaú, mano Aqui pedia um de cada também Eu já coloquei, né? Eu tenho esse zagueiro aqui, que estava lá na notinha Olha por quanto eu peguei ele 400 moedas Se você for procurar agora, ele deve estar uns... Uns 8.800 Tá entendendo? Tudo caro, ó Dá para fazer dinheiro, né? Eu fiz E aí o goleiro também aqui, ó Do Itaú, né? Que é o time do Cavalinho, né? Também está na goela, vai Está na goela E sem falar Que eles são ouro, né? E você só precisava também de entrosamento Não precisava de classificação, né? Mas podem fazer igual o meu também, ó Que dá só o filézinho aí para vocês Você pode ver que o resto do time todo eu tinha Só não tinha os dois caras aí que pediam E lucrei bastante Acho que eu lucrei uns 50k Vendendo os que eu tinha no clube Mesmo porque eu não investi Se eu tivesse investido Pesado, mano Eu tinha dado muito dinheiro Mas está aí, né? Agora o Real Betos e o Sevilla Aqui precisava de 3 O Real Betos e o Sevilla, né? Eu tinha tudo no clube E esse aqui Eu acho que eu comprei só uns 10, mano Só uns 10 E já vendi logo na Na Antes dos grandes confrontos começar Vocês podem meter o time aqui Todo da Espanha, né? 1 Da Liga de Santander, né? Deu 100 Deu 100 Entrosamento 78 É a classificação É 72 Vocês podem usar uns pratos aí Uns bronze também que dá certo E podem também pausar o vídeo e fazer igual o meu Já mandei também E agora vamos para Mônaco e Olimpíde de Marseille, né? Mônaco e Olimpíde de Marseille já deu um trabalhinho maior Mas dá para vocês fazerem igual o meu Porque aqui eu pedia um jogador do Mônaco Um jogador do Olimpíde de Marseille 4 jogadores do mesmo país Então eu não podia misturar muito Eu digo para vocês que jogadores da Liga Francesa Que não são franceses Estão caros nesse momento, né? Se você tiver algum no clube aí Pode vender Que dá para ganhar uma graninha Então em tratamento tem 92 Pé de 80 Para vocês fazerem igual o meu também aí Beleza? Os carinhas que eu usei do Mônaco Foi esse zagueiro aqui Que não é francês E esse lateral direito aqui Que é francês Beleza? Mandar tudo e com isso Terminamos os grandes confrontos Galera, muito obrigado pelo carinho Vocês toda vida perguntando nos comentários Quando é que a gente vai votar as lives aqui no YouTube Galera, eu estou muito feliz Lá na CUP TV Foi uma plataforma assim bem legal Porque a gente conheceu pessoas novas Mas a gente já está com novos projetos aí Para provavelmente Acho que não sei Mês que vem já, né? A gente já pode trazer essa plataforma nova para vocês Eu vou dar uma testada nela lá Se tudo estiver ok Eu já faço para vocês qual é a plataforma Adianto a todos que não é a Twitch Beleza? Então vamos que vamos aqui Pacote de ouro, né? Que nunca vem nada mais Tem um Ronaldo na capa Apertei Se descesse o telão ia ficar F-Level Mas não desceu não A gente já sabia que não vem nada, né? Pacote de ouro Vocês estão ligados, né? Não sei por que os caras ainda botam pacote de ouro nesse negócio Mas, ó Veio dois carinhas do Benfica, mano Caraca Só porque o Benfica não está no esquema aqui para a gente fazer Esse aqui nós vende E vamos guardar o resto do clube Próximo pack É um ouro prêmio Que eu já apertei Se descer o telão, mano Ia ser top demais Porque tem mestre na bagaça Tem Mbappé Tem Agüero Mano, essa semana está como? Essa semana está top, né? Mas, infelizmente Vem aqui no lateralzinho direito aqui da Liga Santander E mais nada, gurizada Então, vamos Aqui que sai aqui nesses uniformes Guardar o resto da galera no clube E já pular para o próximo pack Sem mais delongas Pacote de ouro raro Aquele pack que nunca vem nada Mas que de repente Pode dar aquela trolladinha mística, né? Falei Nunca vem nada Esse pack ouro raro É a pior roubada desse FIFA, mano Ó Não veio nada Absolutamente Só O que vem O que vem de raro Ó, vem um pacote aqui O que vem de raro, mano Nesses packs aqui É só preparo físico É um pacote ouro raro De preparo físico Ó, um pacote ouro de contratos Agora veio Tava precisando, viu? Realmente Tem um pouco de contratos no clube Pacote de jogadores raros Apertei Ah, fui logo para o grandão, né? Opa, deu aquela bugadazinha Mas nem para acender Valeu, banheiro E tamo junto Aquele abraço Inglês Zagueiro Meu amigo Veio o Dyer Veio o Dyer, mano Aí é para cair o cu da bunda É triste o negócio desse Como fala Crocodilo Games Opa Vamos lá Vamos ver se a gente faz O menos dinheirinho aqui, mano Vendo para Pagar o que a gente gastou Meu amigo Sério Você está falando isso, mano? Aí é triste, hein? O Romano não deu muito Muito, muito legal não, viu? Tem mais dois aqui Para a gente vender E vamos guardar o resto No clube Acabou o grande confronto Os pacotes elétricos de jogadores É a última chance Pelo menos acender Nem para acender E ainda foi Ouro comum Então tá aí, galera Eu só fico Atitude do clube, né? Mas não está compensando Fazer não, viu? Sinceramente Tem coisa melhor Para você fazer Na sua vida E no seu dia a dia Pelo menos tem um jogador Para fazer a DNA, né? Tamo junto, pessoal Aquele abraço Fiquem com Deus Vixe, como foi rápido Esse grande confronto Deu nem 7 minutos É nóis, hein? Se inscreve no canal Comente o que você tirou Nos seus grandes confrontos O povo não tirou nada Beleza? Tamo junto Até o FIFA 19 Valeu!